Música Tudo bem? Não quero ninguém dar com o sol a fazer a aula. Vamos alongar. Afastou. Na manhã de hoje, fomos todas as meninas fazer exercício com o Bruno Marvão. Aproveita aí o arroz que está estragado. Tem arroz estragado, mano. Ontem à noite tivemos a combinar e íamos fazer uma partida das raparigas. Querem encher coisas com porcarias, tragente, farinhas, etc. E lançar para cima delas. Não está ao vinagre, mano. Está aqui, está aqui. Ah, este é só cinco. É rico. E aí, mano, para lá, para lá. Tença lá um bocadinho. Mas está tudo bem contigo? Não, mas olha. Para impulsionar as mulheres, ele trabalha. Mas olha, mano. Não. Olha, olha, olha. Mas olha, vocês estão malucos, mano. Muito bem. Vai só chegar à frente. Sim, para alongar. Elas vão se passar, mano. Viu, põe água aqui só para disfarçar. Jesus. Que violência que vai ter agora aqui. Isto vai ser a mim uma lesbo. Começa para a direita. Vamos. Uma. Dois. Olha, olha, olha. Olha. Trouxe o que estava lá embaixo. Eu já escondi as toalhas todas, mano. Após os exercícios, ele mandou a gente ir lá para fora, para correr na piscina. e enquanto a gente estava se posicionando para preparar para a corrida. Restos de comida, vinagre e coisas porcas. Eles pensam que é o quê? Estamos a treinar e estou a levar com vómito no cabelo. Oh meninas, foi pedido uma partida. Não deixe, não deixe ver que estamos... Uma coisa é tirarem água, pronto, estávamos ali todas posicionadas e a tirarem um balde de água. Outra coisa é aquela nojice, restos de comida com o vinagre detergente e... Para quê? Eles pensam que é o quê? Que é que é um chiqueiro, que nós somos porcas para jogar comida, restos de comida na gente? Não pesaram o quê? Eu é que tenho 19 anos aqui, parecem garotos, meu. Vocês não vão pesar o que há bom dia, eu não avisei que as minhas crianças não se sentiam. Não, não. Eu quero ver quem vai pagar 300 euros agora. Eu quero só ver. Eu quero só ver quem é que vai pagar 300 euros agora. O que é que vai desembolsar? Vai, meus meninos. Comece a desembolsar. Estas pessoas aqui gostaram dinheiro, meu. Não foram à borla, não foi patrocínio. E aí, a mana ali está a fazer um pé de vento lá dentro, velho. Opa, pé de vento podem fazer agora. Filho da isto, filho daquilo. Olha lá, vi a isso, vi a isso, vi a isso. Estão aí que é a ir mexer nas minhas roupas. Eu não mexi na roupa. Eu não mexi na roupa nem nas toalhas, ninguém. Não, 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 não. Isto não está a acontecer. Eu juro que isto não está a acontecer. Mas depois se a gente toca nas roupas deles é um escândalo. Ah, porque não sei o quê. O que eu digo nesta casa aqui, isto é por machismo. Eu não consigo tomar banho se eu não tenho o meu biquíni. Pois nem eu. Estou mesmo passada. Até os biquínis, nem tínhamos biquínis para tomar banho. Está-me com isso? Não vou tomar questão. É, eu te amo. Eu não vou andar a sujar a roupa só por causa de... Está-me, já está molhado. E está sujo. Mas vale-lhe expor bem com ele. A única rapariga que achou graça foi a Carmen. Ela estava a dizer que em pequenina era um rapazinho. E estava habituada a estas brincadeiras. Não, mas foi muito bem executada. Foi bem, claro. Acho que ganhámos pontos. Temos que estar preparados aquilo que elas vão fazer, velho. O que tinham para fazer já fizeram. Para mim não há pior do que me chamar filho de... A Jéssica, como é artista, pega. Vai lá para cima e começa lá de cima. Filhos da p***, filhos disso, filhos daquilo. O que é isso? Não vá cá tangas. Também já me fizeram partidas aqui e eu não insultei ninguém. Vocês assinaram a vossa sentença de morto. Mas assim é que é fixo. A sério, eles querem guerra. É a guerra que vão ter. Insultos não, mano. É isso, pô. Ora, filha da p***. Se conhecem lá a minha mãe, mano. Isso não admite. Ali é meu atrofiado. Ela é atrofia. A partir a cozinha, filho. E há? Eu acabei de saber que o Esteves é que andou a esconder a roupa. E agora está no quarto a rapariga para quê? Para não lhe nos cerem as roupas dele. Oh, desde que não seja quem é a minha roupa, está-se bem. Só quem é a roupa, quem pega fogo à casa sou eu. É, pimenta no olho dos outros é refresco. E é ele que está a todo momento a dizer, ah, na minha roupa não tocam. Parte para a porrada, na minha roupa não tocam. Mas está a brincar ou quê? Não, fala... Foi... André, olha, desculpa. As roupas dele são caras, mas as minhas também são. Porquê que... Porquê que não nos dão pelo menos os biquinis? Jéssica, eu convidei-te para fazermos a minha aula, não te convidei para não. Você convidou todo mundo. Não, 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 eu chamei quem eu queria para fazer a minha aula. Não, ontem aqui no quarto à noite o que você disse. Mas não te convidei. Vai se tu queres. Tá bem, tá? Sério? Eu fui, por respeito a ti. Ah, mas não tens que me respeitar. Ok, a sua posição está excelente. A cada dia melhora e você mostra quem você é. Não, estou aqui e não me respeito. Você não é homem, você é moleque. Estou aqui e não me respeito. Olha a posição que você está tomando. Esculpa, já não basta tudo que você fez ontem. Chegás ali. As pessoas estão vendo, Bruno. Olha, eu não te vou dar a resposta porque eu não quero saber o que você disse. Ah, não, ah, não. Hoje você não quer gritar. Hoje você não quer vir para cima de mim. Não, não, não. Rogênio, já te pôr aqui dentro e não vou falar sobre isso. Só te diga assim. Eu faço as minhas aulas. Tu vais se tu quiseres. Eu não te pedi nem te convidei. Sim, claro. Eu chamei. Eu chamei a Xana. Eu fui porque eu senti que seria um sinal de respeito a ti. Mas se você acha que você não merece o meu respeito, ok, não se dirija mais a ti. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Se eu não te convidei, não digas. Não quero saber. Eu não te convidei. Vai falar na casa do... Olha, olha lá. Mas pensas tanto a falar para quem? Vai falar na casa do... Mas não te convidei a falar para quem? Altário é do c... Não digas isso, pá. Valtas-me a chamar. Filho da... Não sei falar na casa do c... Filho da... Lembrando toda, pá. Vais ouvir? Não estás bem soltário? Lembrando toda, pá. Isso é o meu filho da... Olha uma coisa. Chama-me a Altário. O que é que isso é que eu já... Olha, que idade é que tu tens, lembra... F***-se, pá. Olha, tens maturidade suficiente para perceber que elas têm estas reações... Pô, motor, programa. Deixa atrás. Não faz nada, mano. Tem que vir embora. Olha, por favor, escuma-na de mim, por favor. Olha, mas acalma-te e pensa que o que elas estão a dizer não é sentido. O que me chamaram, não admito. Não admito. Eu não admito. De onde eu venho, como fui criado, tudo eu não admito. Não consigo cá à beira desta pessoa. Eu senti muito medo do Bruno, quando ele veio para cima de mim. Olha, por favor, faça uma menina. Vai, agora vai, eu sou sério. Por favor. Não, mas admito que me chame filho da p***. A minha mãe é linda. Eu não chamei ninguém de filho da p***. Eu não chamei ninguém de filho da p***. A minha mãe é linda, pá. Eu não chamei ninguém de filho da p***. Não grita, não grita, não grita, não grita. Já não. Não grita. Não te admito, já, nem que digas que eu já vou. Já não. Para, para, para. Eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, vamos lá na casa do c***. Eu disse, eu disse, eu não quero mais falar com ele. Mas calma. Eu vendei para não se dirigir a palavra mais a mim. Mas não instigues mais. Vai virar homem. Eu não me posso chatear aqui diante. Porque eu treino. Eu treino para entrar numa jama. Ninguém me chama assim da p***. Não me deixe isso a p***. Oh Bruno, oh Bruno, tá, tá, vem. Para, 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 para. Deixa eu relaxar, deixa eu relaxar. Alexandre, deixa eu relaxar. Eu estou a saturar. Entrarem, partirem, quererem partir a cozinha, partir tudo. Filhos da p***, moleques, bois. Isso, mas o que é isto? Isso foi uma brincadeira, não é para... Nós agora estamos à espera que vocês façam uma coisa parecida, mas não vamos estar aqui a insultar as pessoas. Querem me chamar um filho da p***. Você volta ao sujeito. Se eu for embora, vamos embora. Mano, mano. Um homem vim para cima de uma mulher? Eu gostava tanto dele, ele me deu tão bons conselhos e a cada dia que passa ele se torna um estranho. Ele está se tornando um monstro. Está a ser uma maldade da parte da Jéssica. A Jéssica já me tentou virar. Amiga, não está o filho. É, não vale a pena falar. Todos nós já percebemos. Isto delas está a quebrar tudo aqui dentro. Eu cansei de me calar. Está bem, Jéssica. Eu cansei, todo mundo faz, todo mundo fala e eu sempre fico quieta. Ok, vocês têm razão. Igual todos aqui, eu também me canso. Jéssica, vocês têm a vossa razão, ok. Mas ninguém vai sair de casa, as coisas resolvem-se, ok? Vocês têm a vossa razão. Ninguém nos magoou, excedemos um pouco, pedimos desculpa. Não gosto desse controle, dessas coisas, mas também a pessoa começa a falar muito... Meu, eu já estou aguentando há muito tempo. E depois ela safa as coisas, ela... Tratar mal as pessoas não admite. Eu não chamei ninguém de filho da p***. Ouvi pelo que me disseram. Da boca da Jéssica, não ouvi. Eu falei, eu não quero mais falar contigo, não se dirija mais a palavra a mim. E saí andando e ele veio atrás de mim gritando. Veneno, venenosa, pá. Ele está no direito dele de ficar ofendido se realmente ouviu o que ouviu. Mas também temos que ser um bocadinho adultos e pensar se aquela palavra teve intencionalidade ou não. Vocês assim não conseguem seduzir ninguém. É pá, isto é uma brincadeira. Eu percebo, eu percebo. Também não digas isso, ó Vanessa, estás a baixar aqui o filtro de sol. Isto aqui é uma brincadeira. Não conseguem contigo. Vá, desculpa lá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Isto, ouve isto, ó Vanessa, isto é para aí, caramba. Não é para... Sim. Não, pá, se não vai ver estas coisinhas, vai ser sempre a mesma coisa. Não conseguem ter cabeça para brincadeiras e conseguirem inventar cenas para se vingarem, não faz. Pá, nós agora estamos à espera que vocês façam qualquer coisa ou um comer chino picante. Um moço, um moço. Exato. Isto aqui é um programa de relacionamento, de amor. Não é para isso. Olha, por favor, façam a minha irmã. Claro, vai lá baixo, é sério. Por favor. Não me admito que me chamem filho da p***. A minha mãe é linda. Eu não chamei ninguém de fila da p***. Eu não chamei ninguém de fila da p***. A minha mãe é linda, pá. Eu não chamei ninguém de fila da p***. Não grita, não grita, não grita, não grita, não grita. Já não. Não te admito, já nem que digas que me chamou. Já não. Para, para, para. Não me ensine mais. Eu não vou lá na casa do c***. Eu disse que eu não quero mais falar com ele. Eu não me ensinei para não se dirigir a palavra mais a mim. Mas não instigues mais. Vai virar homem. Eu não me posso chatear aqui dentro. Porque eu treino. Eu treino para entrar numa jala. E aí me chama-se da p***. Não me deixe isso a p***. Oh, Bruno, oh, Bruno, está bem. Para, 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 para. Deixa eu relaxar, deixa eu relaxar. Alexandre, deixa eu relaxar. Eu estou a estruturar. Entrarem, partirem, quererem partir a cozinha, partir tudo. Filhos da p***, moleques, bois. Isso, mas o que é isto? Isso foi uma brincadeira, não é para... Nós agora estamos à espera que vocês façam uma coisa parecida, mas não vamos estar aqui a insultar as pessoas. Quem me chamou o filho da p***? Você falta o seguinte. Se eu for embora, vamos embora. Mano, mano. Um homem vim para cima de uma mulher? Eu gostava tanto dele. Ele me deu tão bons conselhos. E a cada dia que passa, ele se torna um estranho. Ele está se tornando um monstro. Está a ser de uma maldade da parte da Jéssica. A Jéssica já me tentou virar. Amiga Antofilia, não vale a pena falar. Todos nós já percebemos. Isto delas está a quebrar tudo aqui dentro. Eu cansei de me calar. Está bem, Jéssica. Eu cansei. Todo mundo faz, todo mundo fala. E eu sempre fico quieta. Ok, vocês têm razão. Igual todos. Aqui eu também me canso. Jéssica, vocês têm a vossa razão, ok. Mas ninguém vai sair de casa. Pois nem eu. Estou mesmo passada. Até os biquinis. Nem tínhamos biquinis para tomar banho. Está-me com isso? Não vou tomar questão. É hostia. Não vou andar a sujar a roupa só por causa de... Está-me já está molhado. E está sujo. Mas vale lhe expor bem com ele. A única rapariga que achou graça foi a Carmen. Ela estava a dizer que em pequenina era um rapazinho. E estava habituada a estas brincadeiras. Não, mas foi muito bem executada. Foi bem. Claro, acho que ganhámos pontos. Temos que estar preparados àquilo que elas vão fazer, velho. O que tinham para fazer já fizeram. Para mim não há pior do que me chamar filho de... A Jéssica, como é artista, pega. Vai lá para cima e começa lá de cima. Filhos da p***, filhos disso, filhos daquilo. O que é isso? Não vá cá tangas. Também já me fizeram partidas aqui e eu não insultei ninguém. Vocês assinaram a vossa sentença de morte. Mas assim é que é fixe. A sério? Assim é que é fixe. A sério, eles querem guerra. É a guerra que vão ter. Insultos não, mano. A primeira coisa sou eu. É, pimenta no olho dos outros é refresco. E é ele que está a todo momento a dizer, ah, na minha roupa não tocam. Parto para a porrada, na minha roupa não tocam. Mas está a brincar ou quê? Não, fala, foi... André, olha. As roupas dele são caras, mas as minhas também são. Por que é que não nos dão pelo menos os biquinis? Jéssica. Oi. Eu convidei-te para fazeres a minha aula. Não te convidei para não. Você convidou-te todo. Não, não, não. Eu chamei quem eu queria para fazer a minha aula. Não. Se depois foram dizer... Ontem aqui no quarto à noite você disse. Sim, mas não te convidei. Estou de pé. Não quero ninguém ir ao consolo a fazer a aula. Vamos alongar. Afastou. Na manhã de hoje fomos todas as meninas a fazer exercício com o Bruno Marvão. Oi. Aproveita aí o arroz que está estragado. Não têm arroz estragado, mano. Ontem à noite tivemos a combinar e íamos fazer uma partida às raparigas. Querem encher coisas com porcaria, estragente, farinhas, etc. E lançar para cima delas. Não está ao vinagre, mano. Está aqui, está aqui. Ah, o este é só assim. Que é gado rico. Eia, mano. Para lá. Para lá. Pensa lá um bocadinho. Mas está tudo bem contigo? Não, mas olha. Para impulsionar as mulheres ele trabalha. Mas olha, mano. Não, não. Olha, olha, olha. Mas olha, vocês estão malucos. Muito bem. Vai só chegar à frente. Sim, para alongar. Elas vão se passar, mano. E aí, põe água aqui, só para disfarçar. Ai, Jesus. Que violência que vai ter agora. Isso vai ser a mim uma lesbo. Começa para a direita. Vamos. Uma. Dois. Dois. Olha, olha, olha. Olha. Após os exercícios, ele mandou a gente ir lá para fora, para correr na piscina. E enquanto a gente estava se posicionando para preparar para a corrida... Vamos embora. Espera aí, calma, 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 calma. Tira a série de 15. Um, dois, três, três. Vamos embora. E aí, estou a levar com vómito no cabelo. Oh, meninas. Foi pedido uma partida. Pai, se me derrubou. Não deixe, não deixe ver que estamos... Uma coisa é tirarem água. Pronto, estávamos ali todas posicionadas e a tirarem um balde d'água. Outra coisa é aquela logística, restos de comida com vinagre detergente e... Para quê? Eles pensam que é o quê? Que é que é um chiqueiro? Que nós somos porcas para jogar comida, restos de comida na gente? Um pesar, ou quê? Eu é que tenho 19 anos aqui. Parecem garotos, meu. Vocês não vão precisar brincar com quem? Eu não vou dizer que as minhas filhas não funcionam. Eu quero ver quem vai pagar 300 euros agora. Eu quero só ver. Eu quero só ver quem é que vai pagar 300 euros agora. Quem é que vai desembalsar? Vai, meus meninos. Comece a desembalsar. Estas tensões aqui gostaram de dinheiro, meu. Não foram à borla. Não foi patrocínio. E a nossa história, meu filho, não vai usar-me... Aí, a Manalia está a fazer um pé de vento lá dentro, velho. Opa, pé de vento podem fazer agora. Filho da isto, filho daquilo... Olha lá, vi a isso, vi a isso, vi a isso, vi a isso. Estão em quem mexer nas minhas roupas? Eu não mexer na roupa. Eu não mexer na roupa, nem nas toalhas, ninguém. Não, 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 não. Isto não está a acontecer. Eu juro que isto não está a acontecer. Mas depois, se a gente toca na roupas deles, é um escândalo. Ah, porque não sei o quê. O que eu digo nesta casa aqui, isto é por machismo. Eu não consigo tomar bairro, se eu não tenho meu biquíni. Vai se tu queres. Está? Sério? Eu fui, por respeito a ti. Mas não tens que me respeitar. Ok, a sua posição está excelente. A cada dia melhora e você mostra quem você é. Estou aqui e não me respeitas. Você não é homem, você é moleque. Estou aqui e não me respeitas. Olha a posição que você está tomando. Já não basta tudo o que você fez ontem. Chegas ali. As pessoas estão vendo, Bruno. Olha, eu não te vou dar a resposta porque eu não quero saber do que você fez. Ah, não. Ah, não. Hoje você não quer gritar. Hoje você não quer ir para cima de mim. Não, não. Rogério, já te pôs aqui dentro. Não vou falar sobre isso. Só te diga assim. Eu faço as minhas aulas. Tu vais se tu quiseres. Eu não te pedi nem te convidei. Sim, claro. Eu chamei a Xana. Eu fui porque eu podia ser um sinal de respeito a ti. Mas se você acha que você não merece o meu respeito, ok. Não se dirija mais a mim. Eu vou tirar a minha aula para fazer respeito quando me faltas ao respeito de atua. Eu não quero saber. Se eu não te convidei, não digas que tu vai estar a minha aula. Eu não te convidei. Vai falar na casa do c******. Olha, vamos lá. Mas pensas tanto a falar para quem, pá. Vai falar na casa do c******. Mas não digas isso, pá. Valtas-me a chamar. Filho da c******. Filho da c******. Filho da c******. Filho da c******. Lamento toda, pá. Vais ouvir? Não estás bem soltado? Lamento toda, pá. Isso é o meu filho da c******, pá. Olha uma coisa. Chama-me a Valtar. O que é que isso é que eu já é? Olha, que idade é que tu tens? Filho da c******, pá. Olha, tens maturidade suficiente para perceber que elas têm estas reações. Ô, motor, programa. Deixa atrás. Não faz nada, mano. Tem que vir embora. Olha, por favor, escuma-me de mim. Por favor. Olha, mas acalma-te e pensa que o que elas estão a dizer não é sentido. O que me chamaram, não admito. Não admito. Eu não admito. O dom de eu venho, como foi criado, tudo eu não admito. Não consigo cá à beira desta pessoa. Eu senti muito medo do Bruno quando ele veio para cima de mim. Quem understand já marcou a sua mão? Quando eleенко nouなる? Eu senti muito tempo quando ele gäller. Quem mentira já prometeu mais.